Grana só não compra pessoas que tem caráter, eu costumo ouvir pessoas dizer assim, ai ai ala todo mundo tem um preço, todo mundo tem um preço e não é bem assim né, a maioria das pessoas tem preço, vamos dizer que 99.9% mas aquele 1% é a exceção e eu me encaixo nessa exceção como eu tenho certeza que você se encaixa nessa exceção, eu recebi uma grande proposta, inclusive de não estar nem mais aqui no Brasil, nessa manhã de hoje e além de ir embora do Brasil, a proposta era pra poder ganhar grana, dinheiro, só que eu não aceitei, não porque hoje eu sou uma pastora, não porque hoje eu sou uma mulher de Deus não porque hoje eu sou uma serva, não, eu não aceitei porque eu não aceitaria ainda que eu estivesse no mundo, por questão de caráter porque eu sempre tive uma mãe, tive uma base familiar muito fortificada, muito fortalecida e que me ensinou a crescer com princípios e valores é por isso que eu nunca desviei, fui pra outros lados, procurei outras formas incoerentes, erróneas de ganhar grana porque eu sempre tive uma base familiar muito bem estruturada é por isso que eu nunca usei nada ilícito, porque eu tive uma base familiar muito bem estruturada e além da minha base familiar eu destaco a minha mãe então hoje pela manhã eu recebi uma proposta gigantesca, muito boa se eu não tivesse caráter eu aceitaria, mas eu não aceitei e isso te doeu, Ayala? Não, porque eu tenho caráter porém, seria uma proposta incrível que 99.9% da população rejeitaria mas eu estou no meio daquele 1% e eu tenho certeza que você também está e é por isso que eu te digo, eu me emociono um pouco nem tudo é dinheiro dinheiro é bom, o mundo é capitalista né? mas nem tudo vale a pena e não nem todo mundo tem um preço você é aquele 1% que não tem e-mail aos 99.9% como eu se fosse por dinheiro eu não estaria com Jesus porque eu não uso o evangelho para ganhar grana eu poderia ganhar grana, muita grana no evangelho eu poderia usar o meu nome, número de seguidores eu poderia usar minhas redes sociais eu poderia abrir e fechar campanhas todos os dias pedindo dinheiro ao povo e tenha certeza que o povo faria porque além de ser inteligente, essa é a realidade eu sei Bíblia e além de ser inteligente, saber Bíblia eu poderia manifestar uma máscara como se eu tivesse um som e poderia disfarçar e enganar a muitos com a falsa unção isso daria certo, isso dá certo porque nós vemos muitos aí fazendo isso e o evangelho sendo uma fonte de capital para muitos mas não eu poderia também não estar ganhando dinheiro somente no evangelho como eu poderia ter ficado no mundo e estar na vida que eu tinha com um homem casado que todo mundo conhece o meu testemunho sendo amante de um policial federal alguém grande e que me bancava, que me sustentava de tudo fora outras formas que eu tinha de ganhar grana então seria mais fácil para mim mas não quando a gente tem caráter a gente não aceita determinadas coisas e nem tudo o dinheiro compra caráter é complicado mas a senhora ficou com esse homem há quase sete anos, pastora ele ele bancando de tudo ele tinha ganho, ele dava de tudo por questão mesmo de amor o primeiro que eu não sei se vocês sabem do meu testemunho né logo quando eu conheci o Bruno logo quando eu conheci esse homem que eu me apaixonei ele não dizia que era casado não usava aliança e tinha uma vida de solteiro já contei meu testemunho eu estou contando um pouquinho agora porque tem mulher dispassando por isso e depois que eu descobri que ele era casado eu tentei terminar mas eu não consegui eu já estava apaixonada de fato por esse homem fora muita amarração que ele fez pra mim porque ele era da bruxaria ele é da bruxaria e eu acabei ficando aí Jesus chegou e mudou a minha história e mudou a minha vida e tem mulheres aqui que além de vender o seu corpo e além de usar coisas ilícitas além de de serem ovelha negra da família elas são amantes e não vale a pena então o que foi que a senhora rodou, rodou, rodou pastora pra agora chegar aqui nesse vídeo eu ia querer dizer pra mim eu rodei, rodei esse vídeo todo pra dizer pra você que tem dinheiro que não compra caráter caráter não é comprado por dinheiro nenhum nessa terra então cuidado com as propostas e com a vida que você tem levado porque nem tudo é grana nem tudo é dinheiro e nem tudo é exaltação então hoje eu rejeitei uma proposta grandiosa e se eu não tivesse com Jesus eu também rejeitaria por questão de caráter é por isso que é difícil Jesus trabalhar na vida de algumas pessoas é bem complicado não é impossível mas é difícil tem pessoas que não trabalham a Jesus por causa do caráter caráter ninguém muda é muito complicado até mesmo pra Jesus trabalhar então cuidado com algumas propostas e não, nem tudo é dinheiro e pra mulheres que estão sendo amantes aqui como um dia eu fui eu não lhe julgo não lhe critico na verdade eu não julgo e nem critico ninguém nas minhas redes sociais nem fora das minhas redes sociais estou aqui pra te abraçar mas pra também te dizer com propriedade cuidado, caia fora porque não vale a pena mas pastora, a senhora já foi apaixonada por homem não conseguiu se sair só Jesus que te libertou tente e talvez se você não conseguir sozinha procure o caminho certo que é Jesus ele sim vai conseguir te libertar 100% de qualquer dependência emocional financeira ou sei lá o que que você tiver nessa vida inclusive em relação a estar destruindo um lar destruindo uma família como um dia eu destruí que Deus te abençoe pegue a visão em nome de Jesus eu amo sua vida e não você nunca vai me ver aqui criticando, caluniando zombando, difamando ou apontando destruindo alguém pelo contrário você vai me ver aqui brincando que é uma raridade mas as vezes eu apareço aqui pra brincar e edificando vidas ajudando pessoas porque isso foi o que eu aprendi no Evangelho Deus abençoe a sua vida